Teve algum casal que brigou feio lá dentro? Teve, teve. Mas, digamos assim, brigar feio é o que não vai pro ar, entendeu? Não, teve, não foi pro ar. Mas temos que brigar, veio indo pro ar também. Não, teve que foi pro ar. Teve casal que eu acho muito fake, casalzinha é... E teve o casal, inclusive, dessa, a estérica que ficou gritando comigo na primeira semana, o marido dela chamou ela de um monte de coisa, ela perdeu prova, chamava ele de pi, disso, daquilo. Tanto que eles se separaram, eles foram pra final separados. Como uma pessoa entra no power couple, meio que brigada, meio que separada, e chega na final do programa já separados e ainda fingindo que estavam juntas, ele falando, olha como minha mulher é maravilhosa, tinham feito uma live antes, ele passou chamando ela de filha da pi, ou algo do tipo. Na verdade, é porque teve... Fake demais, essa menina, inclusive, é o fake do fake. O problema é que já teve casais que já estavam separados antes de entrar e tentaram se juntar de novo pra ir lá pra dentro. Ah, é o feicão. Já é difícil você estar bem casado, se você não está bem casado. Não, você está, tipo assim... Falar pra se queimar. Você confinar você... Primeiro eliminado, quem mais... Casado isso brincando, né, de ficar três meses. Eu não conseguiria entrar num programa, eu fui chamado pra ir pra outro programa. Primeira coisa que eu pensava, primeiro, eu não vou conseguir ficar três meses sem falar com ela, por exemplo, ou com a neném. Não vou conseguir. Segundo, eu falo muita merda, não sei se já deu pra perceber. É nóis. Eu saio preso de dentro do programa que eu fui chamado. Preso. Eu iria sair preso. Porque eu estou falando uma coisa aqui, tomando água, tomando coca, tomando não sei o quê. Mas quando eu tomo uma cervejinha, um negócio, eu falo, hum, eu vou fazer aquela pessoa apelar comigo. É o que me dá prazer. É o que ele fez com o meu primo. Entendeu? Então, tipo assim, você faz um negócio desse sendo gravado, você é o tremendíssimo filho da puta, mas... Entendeu? Verdade, às vezes, é uma brincadeira. É, você prepara uma plateia e fala, vamos zoar, mas tipo assim, só que é isso que eu penso. Eu não conseguiria. Aí, tipo assim, por isso que eu te perguntei o que mais sente falta. Por exemplo, o que eu mais sentiria falta? Ah, eu não respondi ainda, olha aí. É, mas eu vou voltar. Fica tranquilo. Eu não vai respondendo. Porque se eu estivesse com ela lá, sabendo o tanto que ela gosta de jogo, que ela entende porque ela acompanha mesmo todos os realities, tudo que tem de jogo, tudo, ela acompanha. Então, eu iria falar assim, Bianca, toca aí que eu só vou, que eu não entendo. Seria essa a minha cabeça. Vai lá, se você quiser fazer, vamos fazer a prova, vamos não sei o que, mas toca aí que eu só vou, porque vai dar treta. Se for que nem aqui fora, um quer fazer um negócio, outro quer dar treta. E aí, tipo assim, eu iria nessa. Por isso que eu pergunto o que eu sinto falta, que aí poderia começar a dar treta, que em algum momento eu queria ir embora. Sim. E ela não. Sim, é. Ah, mas vocês têm que conversar antes de jantar. Tem que estar muito afim, mas às vezes existe uma diferença em alguns realities. Então, por exemplo, Big Brother, Fazenda, você é filmado e gravado 24 horas. Sim. O Power Couple tem um descanso. É, pra hora de... Ah, você fica um tempinho à noite. É, das duas... Sei lá, eles botam o horário deles lá, eles têm um horário de madrugada. Mas mesmo sem contato, eu tenho um contato. Não, você dá um quarto que eu sou... Não, não, eu falo pra fora. Não, não, você vai pro seu quarto, desliga a câmera, desliga o som e você tem um período de chão. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias tem isso. Então, se você quer falar alguma coisa com sua mulher ali, você vai lá e fala naquele horário. Até por você ter sua intimidade com a... Sim. O que aconteceu? A gente tinha mais tempo, não tinha preocupação também, não. A gente transava quase todo dia, mas não é isso. A gente ficava muito estressado. Inclusive, a gente chegava ao orgasmo muito rápido. Eu falava, gente, eu tô virando um menininho. Ele tá virando um coelho. Ele tava parecendo um coelho também, era um negócio assim. Ó, você quer transar? Vai pro PowerCup. Vai pro PowerCup. Você vai voltar bem, você vai voltar desestressado. Vai salvar o casamento. Eu achei aquilo bizarro. Falei, gente, o que tá acontecendo comigo? O negócio... O negócio... O negócio... O negócio...